Deu certo, então agora estamos seguindo, mas foi quando... Estamos falando de quadrinhos, você começou com o Postal ou foi com o Torpedo, acho que foi com o Torpedo, não foi? Com o Torpedo, que eu tinha apresentado para o Maurício, que o Maurício falou, olha, você me faz uma lista de 20 personagens que você quer publicar, ou de 20 histórias, 20 sagas, sei lá, 20 coisas que você quer. Aí eu fiz a lista, aí eu apresentei e falei, olha, é isso aqui. Aí eu falei, tá, eu conheço alguns licenciantes aqui, hoje eu quis pesquisar, posso começar? Falei, pode, nessa ordem da lista, pode começar. O primeiro falhou, o segundo chegamos atrasados, assim, por pouco. Aí o terceiro personagem era o Torpedo. Aí era o Torpedo de 1936, que era o que eu conhecia. Aí o Maurício pesquisou, aí me ligou, mandou um e-mail e falou, olha, o negócio é o seguinte, quem está licenciando o Torpedo de 1936 é na Espanha. Só que eles me falaram que, ah, isso foi por e-mail, né, que ele traduziu o e-mail para mim, que mandaram para ele. Só que eles falaram o seguinte, o Torpedo de 1936 já está licenciado para o Brasil. Falei, ô, que pena. Que eu queria lançar, a minha ideia era lançar uma edição, era igual a, ou nos mesmos modos de uma edição portuguesa, que acho que são em cinco volumes. Bem legal. E eu não tinha ideia o que era o quinto volume. Eu sei que os quatro volumes eram as histórias do preto e branco. Eu não conhecia essa do Eduardo Luiz. Não, não entendi. Mas aí o Maurício falou, olha, o próprio licenciante da Espanha falou que tem uma história colorida do Torpedo, só que não está com eles. Está com a Panini e Itália. Quer que veja? Ah, eu, vamos ver o que acontece. Está licenciante diferente, negociação diferente, sei lá, pergunta para os caras, né. Batata, dois dias depois, ele falou, olha, está aqui, desenhos do Eduardo Risso e está disponível para o Brasil. Topa. Eu falei, topa. Vai um bom. Pensamos nos valores e tal, ele fez oferta, beleza, bateu. Assinamos o contrato direitinho e é isso aí. Eu já tinha pesquisado como lançar o Torpedo, está aí o livro. Nós estamos vendendo o livro com, ele tem esse pôster, né, esse pôster que aparece dobradinho aí, um pôster A4. O pôster dele fumando amarelinho aí, um pôster, um mini pôster A5. Marcador de página, cartão postal e um adesivo para você pôr no seu notebook. E, então, e aí assim, a ideia era fazer como todo mundo está fazendo. Faz até hoje, né. Fazer uma campanha no catarse, uma campanha de dois meses, direitinho e tal. Enquanto isso, a gente vai trabalhando no livro, né. A gente começou a trabalhar no livro, fiz a campanha, aí, quer dizer, colocamos a campanha no ar. E, assim, foi uma campanha razoável, tá, para começar foi uma campanha bem razoável. Só que teve um erro que eu não pude corrigir depois, depois que ela começou. Eu fiz uma campanha tudo ou nada. Muita gente reclama desse método, desse modo de campanha. É, quando eu publiquei, assim, na primeira semana que eu vi o resultado, pô, ficou meio morno esse negócio aqui. Agora, esse tudo ou nada, acho que foi um furo na água. Porque não é legal, bicho. Porque eu ia, a minha intenção inicial era, eu vou publicar esse troço. Seja lá, se der certo essa campanha, se não der. A ideia é agora que, também é assim, até agora, os contratos que a gente assinou, eu não sei como é que funciona o outro. Eu só conheço o contrato com a Panini Itália, com a Image e com a Zorro Productions. E o Maurício falou, olha, essa coisa assim, olha, é sério. Dentro do contrato, você pode negociar bastante coisa. Agora, se infringir o contrato, assim, nesse nível, pô, deixa eu ir, aí dá ruim. Dá ruim mesmo. Então, você assinou o contrato, não, olha lá, vou deixar para o ano que vem. Não é, meu, você tem que fazer, você tem que publicar. Por isso que também a gente está indo nesse ritmo. De primeiro um livro, depois outro livro e tudo mais. Mas, voltando ao Torpedo, quando eu percebi, acho que na primeira quinzeira, no final, na primeira quinzeira, eu falei, caramba, o negócio ficou morme, o grande erro da coisa foi ter feito essa campanha, como é que se diz, que não é reflexível, é tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Aí, pensei, falei, pô, o livro estava, o Torpedo fui eu que traduzi. Aí, a tradução estava pronta, a Estela estava começando a diagramar, estava tudo bonitinho, falei, vamos fazer o seguinte, vamos mandar esse livro para a gráfica, vamos acabar isso aqui, a gente manda, tem que, também, por contrato, a gente tem que apresentar para o licenciante os arquivos do livro que a gente está fazendo. Então, exceto o página de quadrinhos. O página de quadrinhos você não precisa mandar, porque são os quadrinhos. Agora, o que a gente mudou, por exemplo, mostramos para eles o Torpedo, fizemos o Capadulo, que, como todas as edições no mundo, é Capadulo, essa história do Torpedo, ela foi feita para ser esse livro. Ela nunca foi feita para sair o primeiro em uma revista, ou sair o primeiro em um álbum, ou, sei lá, em capítulos em algum lugar, não. O Henrique Sanches da Bolíria chamou o Eduardo Risso e os dois fizeram uma história do Torpedo, feito esse livro aí, com o prefácio e com um conto no final, uma revista do Torpedo, e mais uns extras e tal. Então, esse livro foi feito para isso. E aí, eu pensei assim, eu vou fazer o seguinte, a ideia é... Como diziam umas pessoas que encontrei na vida e falaram, não, eu vou fazer diferente. Falei, vou fazer diferente. Todo mundo faz, está fazendo isso. Faz a campanha, acaba a campanha, tem o prazo de entrega, vou fazer o seguinte, vou surpreender esse pessoal. Eu vou, antes da campanha acabar, o livro vai estar pronto. Se a campanha der certo, no dia seguinte que eu começar a ter as confirmações do endereço do pessoal, eu já vou mandando os livros, não vou esperar o Catarse me voltar o dinheiro. Porque o Catarse demora 15 a 20 dias para liberar o dinheiro, o pessoal às vezes paga com um boleto, demora para compensar. O sistema financeiro dá aquelas engoladas, assim. Aí, dito e feito, acho que uma semana antes do Catarse acabar, porque eu falava, as pessoas, acho que meio que teve, mas não se revoltaram, alguns assim ficaram meio chateados, porque eles não tinham muita notícia. O pessoal perguntava, e aí, vai publicar mesmo? E eu, aguarde surpresa, aguarde surpresa. Aí, acho que foi uns 10 dias antes da campanha acabar, pôs no ar um vídeo que a gente fez na gráfica, um torpedo rodando. Algumas pessoas, olha, algumas pessoas ficaram meio assim, meio desconfiadas, não entenderam e tal. Agora, os 180 que compraram no Catarse se encantaram. Falaram, que legal, bicho. Vamos nessa. Aí, foi os primeiros 150, mais 160, 180 livros. Todo esse povo foi para a loja, todo esse povo comprou o Topeco conosco direto na loja. Massa. Que era o que se surpreendeu. Aí, falei, olha, a linha é essa. A gente usa o Catarse, e aí, usando a própria loja, como pré-venda, como divulgação, para você... Porque o Catarse tem uma base de contribuintes lá, contribuintes de ponte de renda, caramba, de ponte da fazenda. Não, é, como se diz, de apoiadores, né? Então, e dependendo da divulgação lá, de repente, pessoas que gostam de literatura acabam tendo essas vendas, esses quadrinhos, vice-versa. Então, é um povo bem bacana que circula por ali, que vai vendo as campanhas, né? Então, falei, não. E o próprio Catarse disse. O Catarse você tem que usar... Você não usa o Catarse para angariar dinheiro. Você usa o Catarse para angariar pessoas. Vamos angariar as pessoas. Nem que seja uma por uma, uma por uma. E fazer um test drive, né? Da popularidade do produto e tudo mais. Fazer uma forma de lançamento e tudo mais. É uma boa plataforma de início, na realidade, né? De projetos e tudo mais. Exatamente. Eu acho que é bacana, meu amigo. E de... Eu acho que... Obrigado.